Hoje a nostalgia vem em dose dupla no NerdMilp, um game clássico do Super Nintendo e a sua trilha sonora aceleram com tudo e serão relembrados nesse episódio. Se você jogou Top Gear, seja muito bem-vindo como meu Player 2 nessa disputa. Tá preparado? Então coloque o cinto de segurança e acelere com tudo que o entretenimento no grau certo já começou. E aí galera Nerd, tudo bem com vocês? Eu duvido você escutar essa trilha sonora de fundo e não se relembrar de alguns dos melhores momentos da sua infância. Com certeza Top Gear fez parte dela e você pôde ali disputar várias corridas com os amigos, os irmãos, os primos, enfim, toda aquela galera. Por isso, fique de olho nesse episódio que a gente agora vai relembrar um pouquinho desse game clássico. Lançado há 30 anos, em 1992 e sendo o primeiro título de uma franquia de jogos, Top Gear fez barulho e reuniu a molecada em frente aos televisores e consoles, marcando aquelas famosas disputas onde quem perdia tinha que passar o controle. Conhecido no Japão como Top Racer e conhecido no resto do mundo como Top Gear, o game de corrida foi desenvolvido pela Gremlin Graphics e publicado pela Kenko exclusivamente para o Super Nintendo. Aqui o jogador corre em percursos espalhado por 8 países, sendo 4 percursos por local. Durante as fases, o corredor tem que chegar entre os 5 primeiros para alcançar o próximo nível. Caso contrário, tem que repetir a corrida e conquistar a vaga. Mas isso não era uma artimanha fácil, hein? Ainda bem que tinha password na época, caso você não pudesse jogar o game de uma única vez. Vale lembrar que 3 turbos estarão disponíveis em cada disputa, mas ativá-los consome muito combustível e pode te deixar com o carro parado na pista e de tanque vazio. É claro que um pit stop era necessário aí, o que já mostrava um diferencial na gameplay para os jogos da época. Eu não gostava muito de abastecer e, claro, não terminava a corrida, né? São lições como essa que fazem com que nós aprendemos algumas coisas para a vida. E tem gente que diz que videogame não ensina, hein? Obstáculos também estavam presentes nas fases. Bom, por si só, a tela já era um obstáculo, né? Já que ela estava sempre dividida em duas. Seja para você disputar com o computador do próprio game ou com algum amigo pentelho que vencia você e logo depois você colocava a culpa no carrinho, que não era veloz o suficiente. É claro que aí tem sempre aquela disputa, né? A culpa é do controle, a culpa é do carrinho. Não. Assuma a sua responsabilidade, player, porque a culpa era de você, sim, que estava atrás, ó, ali do joystick e não deu conta de vencer a disputa. E por falar em carrinho, os quatro carros estavam à disposição para essa competição. Como aqui não havia nenhuma licença de marcas famosas, o modelo era escolhido pela cor. E entre eles estavam o carro vermelho, o azul, o magenta e o branco. Cada um tendo seus prós e contras. Vale lembrar que o jogador também poderia escolher se o carro seria manual ou automático. Além de tudo, ele poderia também escolher três níveis de dificuldade diferentes presentes, como amador, profissional e campeonato. Em geral, Top Gear foi muito bem recebido pela crítica, citado como um jogo rápido e divertido, e elogiado pelo seu modo multijogador. Mas como nem tudo são flores, a crítica especializada, infelizmente, não gostou muito dos gráficos que o game apresentava. É claro que, na minha humilde opinião, reclamaram à toa, porque ele era bem lindo, né? O mais engraçado nisso tudo é que o game é praticamente esquecível no resto do mundo. Mas aqui no Brasil, ele tem um lugar guardado na memória e no coração de muitos jogadores de Super Nintendo. Os próprios desenvolvedores já afirmaram isso sobre a gente. Olha só. Muito obrigado, Brasil, por levar meu trabalho no coração e por toda a gentileza e paixão que demonstram por mim. Eu mantenho com orgulho uma bandeira do Brasil hasteada do lado de fora da minha casa, junto com a bandeira da Escócia e uma dos Estados Unidos, aqui em Ohio, onde Karen e eu moramos com nossos filhos e gato. Você já conhece a plataforma Tela 2, né? O Nerd Milk é um conteúdo original desse streaming que é gratuito e que você pode acessar quando quiser, de onde quiser e sem pagar nada, né? É pelo celular PC ou pela sua Smart TV que você acompanha boas produções, como o nosso entretenimento aqui no Grau Certo, além de muitos outros programas. É só dar uma zapiada na plataforma que tem programas e séries para todos os gostos e idades. Ah, e vale lembrar que toda semana tem episódios inéditos, viu? Então sempre que quiser, acesse tela2.com.br, conteúdo original, gratuito e de qualidade. Não tem como falar de Top Gear e não lembrar da trilha sonora, bem icônica e nostálgica, né? Você não precisa estar necessariamente ali jogando o game para relembrar cada trilha sonora, né? E agora a gente te explica um pouquinho do desenvolvimento e da criação dessas músicas. Tudo isso foi em apenas uma semana. O compositor Barry Letty teve dificuldade em entender os códigos do Super Nintendo e com o prazo apertado para a entrega do trabalho, ele reaproveitou a trilha sonora que tinha feito no jogo Lotus Challenge, adicionando alguns arpejos a mais. Bem esperto e veloz ele, né? O mais engraçado é que esse game veio antes do Top Gear. Parece o Top Gear, mas não teve o mesmo sucesso e reconhecimento que teve por aqui, né? E a trilha sonora não impactou só os brasileiros não, hein? Teve banda de rock britânica que se inspirou em uma das principais canções e usou ali um pouco da melodia. Olha só se a música Bliss da banda Muse não parece que saiu diretamente de Top Gear com o vocal. Agora que era a prova definitiva do quão sucesso o Top Gear foi no Brasil, o game Horizon Chase Turbo é praticamente um filho brasileiro da franquia. Porque além de se inspirar nos gráficos e na jogabilidade, recrutou o compositor original para fazer parte desse título. Esse game foi lançado em 2015 para mobile, mas foi tão bem recebido pela crítica e muito bem premiado que três anos depois foi chegando aos consoles e aos PCs. Olha só que maravilha! Além de ser orgulho para nós brasileiros por mostrar que a gente também sabe desenvolver um belo game, o título é acessível, é isso mesmo. Ele está sempre com o valor disponível para todos os bolsos em todas as plataformas. Vale a pena ter na sua coleção, viu? E a gente vai desligando os motores porque esse episódio do NerdMilp está chegando ao final, mas vale lembrar que você pode continuar acelerando com a gente em tela2.com.br e conferir todo o nosso catálogo quantas vezes você quiser. É ver e rever tudo de graça, de onde você quiser e como quiser. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri